A dependência tecnológica é cada vez maior e já atinge 18% dos brasileiros, isso segundo o estudo Brasil Mobilidade. E você sabia que existe até um termo para identificar pessoas que apresentam um mal-estar ou uma ansiedade quando estão longe do celular? É a nomofobia. Nós vamos falar desse assunto no mundo adulto e também no mundo infantil, agora no Quadro Filhos. E para nos dar todos os detalhes dessa dependência tecnológica, está aqui comigo a psiquiatra da infância e adolescência, Maria Aparecida Fontana. Boa tarde, Maria Aparecida. Boa tarde, Maria. Tudo bem? Tudo bom. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Então, como a gente viu ali, essa dependência tecnológica já está atingindo muitas pessoas aqui no Brasil, né? Com certeza. Tem um estudo, não é brasileiro, de fato, vocês acham um estudo brasileiro, que foi feito em 70 cidades, esse estudo. No estudo americano, desse ano, eles entrevistaram 1.240 pais e encontraram que em torno de mais de 50% dos pais relataram que os filhos têm uso excessivo de celular, crianças até 12 anos. e as crianças entrevistadas concordaram com isso, né? E, então, assim, é uma realidade que está nos atingindo, não tem como fugir, né? Nós temos que pensar em mudanças, né? Como nos preparar para isso. Olha só, gente, se você quiser mandar uma perguntinha aqui para a doutora Maria Aparecida, manda um WhatsApp para a gente, é o 98884-6107. Agora, nomofobia, né? Esse termo aí que acabou de chegar, recém chegou aí, quando que a pessoa pode ser considerada nomofóbica? Então, na verdade, como diagnóstico, não existe ainda o diagnóstico na medicina de dependência de tecnologia, que incluiria smartphone, internet, videogames. Mas está se fazendo estudo, existem grupos de estudo para que seja incluído. Porque a semelhança com dependência, por exemplo, de drogas, né? No sentido de que a pessoa desenvolve mal-estar na ausência do objeto, que seria o smartphone, e a pessoa entra em pânico com a possibilidade de ficar sem bateria e sem conseguir acessar. Mesmo que sabendo que isso traz prejuízo na sua vida escolar, por exemplo, no caso de uma criança, ou na vida profissional, ou na vida matrimonial, ou de relacionamento familiar, a pessoa não consegue resistir e está sempre, passa muito tempo envolvida com o uso do smartphone ou da tecnologia. Tem também a questão da saúde, né? Porque a criança, às vezes, acaba ficando muito tempo ali no celular, no computador, e não faz nenhum tipo de exercício físico. Exatamente, abandona. Então, muitas vezes, é uma criança que praticava atividade física, que deixa de praticar para ficar mais tempo em função do aparelho, do que ela fica acessando nas informações ou dos jogos. São crianças que, muitas vezes, comem mal, né? Ficam jogando videogame, comendo alimentos rápidos e prontos, e não vêm sentar com os pais para almoçar ou para fazer alguma refeição. Então, na verdade, a gente tem que pensar em como lidar com isso. Então, nos Estados Unidos, as organizações não governamentais que trabalham com crianças têm pensado muito em que ações que poderiam fazer. Uma delas é retardar o máximo possível de dar um celular para um filho. Então, o consenso seria que por volta de alguns 10 anos, 12, e alguns falam, especialistas falam, até em 14 anos. Mas, francamente, isso é praticamente impossível, porque as crianças recorrem ao celular dos pais também. É, não tem como, né? Então, talvez não dê um aparelho tão potente. Monitorar o uso, tem uma pesquisa, essa mesmo que tu citaste, a da mobilidade Brasil, eles falaram que no Brasil o uso, aí é, adolescentes, é de 4 horas, em média, por dia. Sendo que Estados Unidos, Coreia e Europa, é em torno de 2 horas. 1 hora e 90 minutos. É, 1 hora e 50. Aqui é mais que o dobro. Então, estamos usando demais, né? Estamos muito permissivos com isso. Talvez, em função da nossa ausência, da falta de tempo, a gente acaba que é meio que confortável estar na rua, não tem tempo para estar na rua com o filho, deixá-lo sozinho é um risco. Então, você acaba meio que se tranquilizando com o acesso do filho na internet, ou num jogo, no celular. Só que isso também traz prejuízo, né? Inclusive físico, né? Essa visão borrada, dor no pulso, dor na coluna, às vezes insônia. Então, a criança, às vezes, na própria pesquisa, fala que 79% das pessoas adormecem com o smartphone. Então, estão na cama com o celular. Fica vendo alguma coisinha ali e acaba dormecendo. Então, o legal é você tirar, então, o celular, pelo mínimo, uma hora antes de dormir, né? Até a função daquela luz branca também, que te propicia que você tenha insônia. Então, tem algumas coisas que nós vamos ter que trabalhar e melhorar. Olha só, tem gente mandando perguntinha aqui. Vamos dar uma olhada. A Patrícia, quais são os principais sintomas da nomofobia? Então, um deles é essa sensação de ansiedade, de aflição. E a pessoa arranja desculpa para estar indo atrás, né? De mexer no celular. Então, está sem bateria, começa a entrar em pânico, começa a entrar em desespero, sensação de mal-estar, com uma dependência mesmo. Então, eu preciso ficar alguém, usar qualquer aparelho de qualquer pessoa, de qualquer carregador, que inclusive até tem risco, às vezes, de tu usar o carregador de um alheio, de um local que você não conhece, já se sabe disso, né? Que pode também formatar o teu próprio celular, colocar o teu celular em risco. Então, a pessoa tem esses sintomas de ansiedade. Entendi. E agora, ainda sobre as crianças. A gente sabe que hoje é impossível você tirar totalmente a tecnologia da vida delas, né? Da nossa também, de qualquer pessoa. Mas como que os pais podem monitorar isso? Se fosse para a gente falar, por exemplo, quantas horas por dia, no máximo, a criança tem que... Tem, inclusive, uma pergunta sobre isso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Meu irmão Luan tem apenas dois anos e toda hora fica pedindo o celular para assistir desenhos. O que eu posso fazer para acabar com isso? Então, é assim, acho que é legal, acho que desenho não é uma coisa ruim, ok. Mas a questão é que a gente tem que oferecer outras coisas para essa criança. Então, aí que, no caso, você está falando do irmão, vai brincar com ele. Então, vai oferecer um Lego, um Sentaro mesmo, brincar de massinha. Que outra coisa que eu posso fazer com essa criança brincar de carrinho, brincar de boneca. Então, muitas vezes, passa pela dificuldade do adulto de ter disponibilidade e interesse de brincar com a criança. Então, ele se sente confortável. Nós conversávamos antes mesmo de vir para a entrevista no sentido de que os pais estão usando muito, né? Eu, às vezes, tenho pais que vão no consultório e falam que o filho está muito na internet, só que durante a consulta os pais estão checando o WhatsApp no smartphone. Então, assim, a ansiedade, inclusive, que tu falaste da questão da dependência e tecnologia, é de tocou lá, viu que chegou uma mensagem, já corre para ver que mensagem que é. Não consegue fazer mais nada enquanto... Então, o interessante, assim, é fazer alguns combinados, né? Inclusive com a criança. Então, vai ficar uma hora por dia, dependendo da idade, né? Mas vai ter outras coisas para fazer. Ah, vai VZV, vai ler um livro, vai brincar de Lego, monta, quebra-cabeça. Então, vai brincar de boneca, de casinha. Tem mães que, sinceramente, elas comentam isso, que elas não sentam para brincar com os filhos. Porque quando elas estão em casa, ou elas estão cansadas, ou elas têm coisa para fazer, que é o segundo turno de trabalho, cuidando da casa. Então, os filhos acabam ficando, literalmente, à mercê da tecnologia. E acaba, os pais acabam usando isso daí como uma ferramenta, né? Os adultos estão usando excessivamente, né? Uma pesquisa entre adultos mostrou que o uso, assim, mais de 50% dos adultos, eles usam o celular. 35% usa durante o cinema, 33% durante o encontro amoroso, 9% durante a relação sexual, e 13% no banho. Gente, como? E 55% usa quando está dentro de um carro. Então, assim, não são as crianças, somos nós, né? O modelo somos nós. Exatamente. A criança vai pegar o pai e mãe como espelho, né? Tem mais uma perguntinha aqui, vamos dar uma olhadinha. O Edson, se eu deixar a minha filha, fica o dia inteiro no celular. Então, qual é o tempo máximo? A gente acabou de falar, né? Mas é... Isso é interessante que, assim, as crianças e adolescentes, eles ainda não estão com o córtex prefrontal totalmente formado, né? E é o córtex prefrontal que, na verdade, controla a impulsividade. Então, é muito comum que eles não tenham controle sobre o impulso. Então, é a gente que tem que dar isso. Literalmente, assim, é uma hora, duas horas, determina, retira. E tem que ter feito um acordo. Eu estou te dando o celular, você vai usar. A hora que eu achar que você não vai dar o celular, eu vou te retirar. Faz um combinado, né? Mas eu confesso que até a minha filha, onde a gente disse assim, mãe, você não vai lá dar uma entrevista, você vai dar um depoimento, porque você usa demais o celular. Confessa que pra gente tomaria parecido, você usa excessivamente. Eu acho assim, ó, eu tento não usar. Mas, assim, até paciente, ontem dez e meia, a gente vê paciente me perguntando coisa pelo WhatsApp. E eu me coloco à disposição pra responder, geralmente é gente que precisa mesmo, né? Então, a gente acaba realmente usando, e com isso a gente perde, porque a gente perde a vida real, o momento que eu estou vivendo agora, pra viver alguma coisa que não diz respeito a mim. Hoje é inevitável, né? Então, o combinado de, na verdade, assim, final de semana, não tentar olhar e-mail, quem trabalha, deixar nas horas das refeições, não ficar checando, é um combinado, tantas horas por dia, mas isso serve pras crianças, mas também para os pais. Ótimo. E tem pai que também tem dificuldade de abrir mão disso, né? Maria Aparecida, muito obrigada aqui pelas suas dicas. Eu que agradeço o convite. pela ajuda aqui com a gente, explicar esse assunto aí pro pessoal de casa. Espero ter ajudado.